Muito lindo, ok? Quem está às vezes também aí dentro na cozinha fazendo os pastéis para vocês as comidas? Amém. Eles estão adentro aí, mas estão escutando aqui. Uma palma para a Roberta e para a Ju que estão adentro na cozinha. Aí, a Ju, está saindo com dois pastéis aí, ó. Aí, adiga a todos, a Ju. Estou procurando a mesa. Quem pediu o pastel aí? Vou falar se está para ela. E quem que faz os drinkis aí para vocês? Essas bebidas que vocês têm aí? Quem que dá o Guaraná? O papito. Ele aí conhecido como papito. Juliano. Juliano Matsunaga também. Hacchô. Jorinho, tukete o Kureiro Katana. Jorinho. Todos, né? Depois, quem que se encarga de a veces divulgar bastante, né? Colocar no Facebook e Facebook descender este Kureiro Kito. Tse gente. Andréa, ali boi, dê. Andréa, o hashi. Andréa, o hashi, é aí. Antes de ir lá. Andréa, o hashi. Mais uma chiste. Uma chiste. Não foi na maquinha. Acabou de entrar aqui. O equipo de Mary You. Nos amigos Cristiano Rodrigues. Que está aí, também. Obrigada pelo nosso festas. Muito bom. Volt Marley também. Número que vem. Jair 28 de Janeiro. Aí conosco seus amigos. Danilo. E... Ronaldo Jota. Ok? E quem é o cara que há quatro anos atrás teve a ideia de promover esse evento? Um dia um músico, independente de nível ou qualquer outra qualificação, o intuito era simplesmente se reunir e aumentar o ciclo de amizade. Quebrar aquela barreira que tinha daquele cara que começa a tocar e fala, ah, mas aí só tem aqueles caras, ó, eu não vou. Quem que foi o cara que começou esse evento há quatro anos atrás? Do mesmo jeito que você tem essa gratificação com a gente, que tá aqui com você esses quatro anos te ajudando do seu lado, a gente tem você como nosso guia, que é você que é o cara que começou, e você que é o cara que tá continuando. Muito obrigado, mas eu não conseguia nada disso, nada disso sem vocês. Beijo, 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 beijo. Te amo, meu. Eu amo. Lalo gostoso. Graças, papi. Graças, graças. Muito obrigado. Mas sabem que vocês, eu não conseguiria nada disso se vocês não estivessem presença, se vocês não confiariam em mim, não confiariam em esse evento, ou não tentariam transmitir seus sentimentos, sua amizade, né? A través da música. Porque para isso serve a música, para sentir, para, às vezes, poder falar a través dela coisas que não podemos falar, né? A través da música podemos falar qualquer coisa, quando estás bravo, quando estás triste, quando estás feliz, quando estás apassionado. Qualquer coisa se pode falar a través da música, né? 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 Não vou chorar porque estou muito feliz hoje, porque são quatro anos. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Vamos começar uma festa com muita felicidade, muitas palmas. E hoje temos, desde New York, nosso amigo Ari Ari-san Obrigado Ari por vir Obrigado, muito obrigado